Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Rapaziada, vou começar esse vídeo pra variar, né? Pedindo like, pedindo pra vocês se inscreverem no canal, darem uma moral. Também peço pra que vocês comentem no vídeo, quero saber a opinião de vocês sobre esse jogador que vocês já viram aí na thumb, no título. Mas eu quero debater um pouquinho a mais sobre o Fernando Canezinho. Deixa eu trazer o microfone mais pra perto, porque o ventilador tá ligado. Se vocês ouvirem um barulho, um ruído, é o ventilador, mano. Tá muito quente, não tem como gravar sem ventilador. Mas, seguinte, quem aí era bom aluno? Bom aluno mesmo? Ou era da escola e via um cara como grande aluno que chegou na vida adulta e não conseguiu se provar? Sabe, porque isso é algo que acontece de maneira muito rotineira. Sempre que entra numa conversa dessa, eu e meus amigos, a maioria dos meus amigos é da época da escola, né? Você tem esse lado de falar, caralho, mané. O maluco que era um nerd da sala não tá nem aí pra vida, sei lá. E eu fico pensando assim no conceito de ser inteligente. Porque ser inteligente é muito valioso, mas será que você usa toda a sua inteligência, toda a inteligência que você adquiriu? E eu tô te provocando pra trazer isso pro mundo da bola, né? Pro lado da bola, pro lado do futebol. O que é um jogador inteligente? Porque muita gente pode considerar, por exemplo, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, um jogador inteligente. A maioria aqui adora o Ronaldinho, então consideram o Ronaldinho um jogador inteligente. Mas será que o Ronaldinho era inteligente pro jogo ou pra uma performance própria que botou ele num patamar altíssimo? A gente fala muito aqui do Jajá. O Jajá é inteligente pra se promover ali com suas grandes atuações, jogadas que acabam terminando nele, jogadas individuais e tudo mais? Ou o Jajá é um jogador inteligente pro grupo? Porque eu valorizo muito o jogador inteligente, cara. Eu gosto daquele jogador que tira coelhos da cartola ao ponto que ninguém espera. E eu acho que dá pra citar alguns jogadores assim no Atlético. Acho o Thiago Heleno muito inteligente. Acho o Abner muito inteligente. Acho o Christian, quando que é, muito inteligente. Acho o Vitinho inteligente. O Vitinho, até pela sua pouca capacidade física e de controle de bola e de habilidade, pra ter os números que o Vitinho tem é duro, cara. Não é fácil não. Então acho um cara que tem o seu valor. Mas eu queria destacar o Fernando Canezinho. Vocês já devem entender o porquê. O Fernando Canezinho é um cara que não se acha no mercado não, cara. Mas você vai falar, caralho, Thiago. Óbvio que acha. Acha até melhor que o Canezinho no mercado. Pode até ser melhor. Mas eu tô falando de inteligência, de QI, de jogo de futebol. Sabe? Porque o Fernando Canezinho é um cara que basicamente foi moldado na Europa, né? Na Bélgica, mais precisamente. É um jogador assim que não tem vícios do futebol brasileiro. É um jogador que não tenta resolver tudo sozinho. Porque a gente entrou muito nessa discussão nas últimas semanas. Muito por causa do Abel Ferreira e do Miguel Angel Ramirez. Dois treinadores tops. Que não são brasileiros. Mas que quando chegaram ou conquistaram grandes títulos, como foi o caso do Abel. Fizeram questão de exaltar e jogar lá em cima o jogador brasileiro. Jogador de um talento único, talento puro. Sabe? Jogador assim, fodido. Que é difícil achar ao longo do mundo. De uma matéria-prima, assim, única. Mas quando você tem esse talento, parece que você quer resolver tudo sozinho. Parece que o jogador brasileiro tem que provar algo a alguém. Sabe? Pô, sou bonzão. Eu vou resolver isso aqui sozinho. Eu vou conduzir mais a bola do que eu devia. Vou, pô... Ao invés de dar um passe rápido, demorar mais com a bola. O jogador brasileiro é lotado de vícios, cara. Lotado de vícios. E o futebol foi mudando. A gente fala tanto aqui da mudança do futebol. O talento por si só, às vezes não se sustenta. Ou às vezes é preterido por um cara que dá dinâmica. Um cara que dá capacidade de jogo. Um cara que dá uma fluidez. Pô, passou, tocou. Foi lançado. Já procura um companheiro. Joga um jogo coletivo. Busca potencializar quem tá do seu lado. Eu vejo muito isso no canezinho. Revendo jogos. Que é um processo que eu tenho feito. Nessa... Nesse período sem jogo. Tenho visto muitos jogos da temporada passada. Eu vejo um canezinho. Um cara de muita qualidade. Pouca constância. O que eu digo muita qualidade, pouca constância? Quando o canezinho joga, e tem um mínimo de sequência, ele costuma jogar bem. Ele costuma ajudar pelo meio. Ele costuma ajudar pelas pontas. Costuma ajudar na pressão. Costuma ajudar na saída de bola. Costuma ajudar saindo da pressão. Eu digo muito vocês pegarem um vídeo de melhores momentos do canezinho. E ver que não vai ter muita finalização. Não vai ter muita assistência. Mas vai ter uma capacidade de gerar jogo. Em zonas de muita disputa do campo. Ali no meio campo. Onde tudo super apertado. E o canezinho consegue liberar. Essas jogadas. Achar companheiros melhores colocados. Eu acho essa uma característica muito foda. Eu acho essa uma característica muito boa do cara. Muito boa mesmo. E... Eu acho que a gente tem que valorizar ele mais, cara. Muita gente ainda corneta muito por não perceber como o jogo dele é silencioso. O jogador silencioso ainda sofre no futebol brasileiro. Sabe? Porque, por exemplo. Vou dar o exemplo do Vitinho. Vitinho é um jogador que pega muito na bola. Erra muito, mas faz gols. Os gols acabam perdoando a quantidade de erros que o Vitinho tem. Contra Grêmio e Atlético-Guaniense foram dois gols que saíram enrubados de bolas sobre o Vitinho. Ninguém lembra disso. Por quê? Porque meteu gol contra o Corinthians. Meteu gol contra o Atlético-Guaniense. Sabe? Então o que fica na memória do torcedor são os bons momentos. Não os momentos ruins. Ou os momentos mais discretos. Eu nem acho isso errado, não. Tá certo. O torcedor quer lembrar do que... Porra. Floreia a cabeça dele. Mas eu vejo uma falta de entendimento muito grande ainda do jogo do Canezinho. Acho que pode melhorar. Acho que tem um potencial de crescimento. Mas terminou a temporada entregando bastante. E torcer pela condição física. A gente vai ter mais um calendário difícil. Mais um ano de jogo sobre jogo. Sabe? E... E é complicado. É duro assim. Mas hoje o Fernando Canezinho pra mim é titular. Hoje é titular. Com a saída do Nicão. Pra mim é um dos caras que dá mais esperança de criar jogo. E eu acho que vai acabar ensinando muita gente ali, cara. Ensina Eric. Ensina Christian. Tem muito do futebol do Canezinho. Que pode ser passado pros jogadores mais jovens. Até mesmo pro Cittadini. Como eu falei. É uma base livre de vícios. A base do jogo do Fernando. Sabe? Então... Gosto muito do Canezinho. Acho que a gente tem que valorizar ele. É um jogador que entendendo o jogo dele. A gente vai conseguir... Desfrutar melhor do que ele pode nos oferecer. Eu espero que o Antônio tenha um entendimento de todo o contexto. E é aquilo. O jogador inteligente às vezes vale mais que o jogador habilidoso. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, viu?